Boa jogo? Ok, tomar hit dropar perfeitamente. Ah, meus bumps logics foram burros. Opa, salve. Opa, salve. Opa, salve. Sei lá. E um... Opa, velho. Não, esses caras estão destapeando, mano. Nossa, eu laguei, mano. Vocês viram? Não, esses caras estão destapeando, mano. Nossa, eu laguei, mano. Ai, achei que ele ia acampar, mano. Aqui eu acho que ele tá morto. É, morreu. Vem daí, seja milionário. Tá perdendo tempo. Caralho. 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 Por que que eu era só gastar meus outros 25 Bumps que eu tinha, mas eu decidi dar o hit. Não sei se tu considera isso o seu. Não conseguiu. Ah, achei que me tomara. Ah, tem a questão mais sentimental, né mano. Mas foi o que eu falei, se um dia tu precisar, tipo, ficar precisando real da grana assim, só vai mano. Ah, tem um cara me seguindo. O ultimo mano tava ali. Na pallet, será que ele tá caindo? Vai dropar o pago de espadas, perfeitamente. Enche. Ahn... Superar isso? Ela vai pular a janela, eu vou ficar de costas. Ela vai voltar pra mim, eu vou derrubar ela. Ela givou o loop, gamer? Gamer, 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 respect. Caralho, eu quase tomei essa balançada, mano. Ah, mas tipo... Tipo... Nossa, eu nem penso em trigêmeo na real. Nossa, busquei esse sprint, mano. Se tivesse de compound, não tinha buscado. Sabotas, velho. Ué. Ah. Gamer. 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 Caralho, busquei isso, velho. Caralho, busquei isso, velho. Caralho. O que é isso? Que que é isso? Ah! É! Ah! Ah, ah! Ah! Gamer. Ah! 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 Eu tô jogando de double speed mesmo, velho? Que fim, gente. Oh! Em double speed eu não buscava não, mano. Sim, eu não hitei a Yui porque eu queria a Yui, mano. Por que? Não sei, velho. Ela eu acho bem de boa, na real. Ela droppou safe. Eu não consigo mais buscar. Ah, eu bati... No quê, velho? Agora eu entendo o Demolisher puto comigo aquele dia, velho. Caraca, ela não droppou, mano. É o cara que tava no safe. Dropada, gamer. Oh! Caralho, essa balançada foi muito boa, mano. Tag voltou? Tá tendo a de rush. e aqui agora e a nossa tevesse meu anila e usando ela para cá e atender a gama mas isso aqui e aí e aí eu vou a história outra vez meu deus eu só eu só irritei porque era a minha última carga não botei fé que ia ter uma magzinha a deu esse double back sem olhar para trás achei um charme ele ficou nessa jungle sabia eu ia abrir esse locker mano as marcas acabaram aqui velho que o atalho eu vou ficar de costas aqui será que dá certo meu deus eu fico esperando que o sirvi vai ter alguma reação tá ligado mas ela só comitou a cidade de hard para dar os dh certinho ah tinha gente aqui sim ué eu fiquei esperando a mag passar velho ué ele tá vindo a resta no meio do mapa ah ele sai e aí e aí e aí e aí e aí